Certeza que ele tá na minha cara, aí tá todo mundo falando Chega o G, chega o G Ó, o cara tem três braços, velho O cara tem três braços Caralho, tem três não Mano, tem um corpo na mochila dele, velho Ai, mano, caralho, velho Para que eu tô passando Que eu não sei o que é essa porra, velho Pera aí Pela posição Certo